Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Sim, eu estou com a mesma roupa. E isso é porque eu decidi... Isso é porque eu decidi dividir o vídeo em duas partes, porque meu quarto tem realmente muita coisa, realmente muita coisa pra mostrar. Então, como o outro vídeo ficou com 21 minutos, eu não sei na edição com quanto tempo ele vai ficar, mas como ele já estava muito extenso, eu resolvi fazer a parte que eu falo sobre os meus mangás e os meus livros em outro vídeo. Espero que vocês não achem que eu estou enrolando alguma coisa assim, eu só achei que ficaria melhor distribuído. Novamente, eu fiz esse vídeo porque, gente, muita gente mesmo me pergunta o que eu tenho no meu quarto, qual é a minha coleção e tudo mais. Então, estou fazendo para finalmente mostrar para vocês. Então, vamos a ela! Bem, vamos começar por baixo. Esse aqui são os meus chaveiros. Ah, mais ou menos lá para as casas de 2004, 2005, por aí, estava muito na moda o pessoal comprar chaveiro, o pessoal não saía de evento sem chaveiro. E colocava tudo na bolsa para fazer barulho, assim, sabe? Isso aqui é para segurar aquele meu sol que apareceu no último vídeo, né? Então, eu tenho, você vê que está bem desbotado, porque eles andavam na minha bolsa. Esse aqui é de One Piece, né? Eu tenho alguns quantos que estão aqui em cima, pendurados. Esse aqui você vê que já é mais novo, foi um dos últimos que eu comprei, com as Esferas do Dragão. Segurando alguma coisa, sempre eu coloco alguma coisa comemorativa. Agora, eu tenho esse solzinho aqui, o do Mario, o de Catequio Nossa, o de Code Geass, do Luluti e da Cichu. Aqui, de Fullmetal Alchemist, bem bacana, com o Edge Wall. Outro de, agora sim, de Reborn, Catequio Ritoman Reborn. Né? Peraí que está desfocando, peraí, peraí, pronto, focou. Aqui, outro de Dragon Balls, né? Não sei se vocês conseguem ver, está desfocando bastante, né? Mas, vocês têm uma ideia. De Naruto, olha só o Itachi. Eu não gosto muito de Naruto, mas Itachi é um personagem muito bom, né? Não tem o que dizer. Do Kurama, de Yuha Kusho. Aqui, fazendo pose. Eu estou quase caindo da escada, gente. Aqui, do Ace, do Ocomen, com um cartaz de procurado, um pregredor, que estava segurando aqui outra coisa. Esse aqui é de um anime chamado D.N. Angel, cara. Foi o primeiro anime legendado que eu vi. Aqui, de X-Holic. Vamos ver, foca, 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 foca. Peraí. É, não vai querer focar, mas bem. É, o pessoal principal da The Holic. Aqui, Tsubasa Chronicles. Bem bacana, esse chaveiro é um dos meus favoritos. Aqui também é um um pouco mais desconhecido. O nome desse aqui é Trigon. Não sei se vocês já viram, está até dublado, ó. Veste o estouro da boiada. Aqui, Fruits Basket. O Yuki e o Kyo. Aqui, a Toru, com a versão gato e rato deles. E esse aqui, mais uma vez. Yowasakura, Shaman King. E esse aqui eu perdi a parte de trás. E esse aqui é o meu primeiro chaveiro. Primeiro que eu ganhei de um amigo meu, que é a Toru Kamiya, de Samurai X. Bem bacana, né? Rurouni Kenshin. Tá vendo? É por isso que eu não gravei quando eu estava com dor nas costas. Porque eu estou fazendo isso em cima da escada. Qualquer movimento em falso já era, entendeu? Aqui, então, a parte que vocês queriam ver, ó. Esse aqui é uma imagem original, uma personagem original que desenharam pra mim. Essa caixa aqui é do jogo de Cavaleiros do Zodíaco, que foi um amigo Fábio, que deu pra mim. Muito bacana, eu gosto muito dela. Ela está aqui em cima agora, porque a Anny estava querendo destruir. Aqui temos o pregador, que eu coloquei aqui pra cima. Um Bowser, aquela coleção do McDonald's. Eu estou meio... Aqui vai estar meio bamba, gente, porque eu estou segurando na escada, né? Como eu disse, não tem como isso aparecer no vídeo por causa disso. Esse primeiro aqui é um mangá de retalha. Então, temos a coleção completa de Fruits Basket, que é o meu primeiro mangá favorito. Não, não é One Piece. Não é Hakusho, é Fruits Basket. Eu amo demais. Até porque foi o primeiro mangá que eu comprei. Eu comprava dois volumes a cada evento que eu ia e tudo mais. Tem toda uma história. É muito bom, eu recomendo demais pra vocês. Esse aqui é a versão antiga de Hakusho. Coleção completa, vocês podem ver aqui. E aqui tem um Donkey Kong, também do McDonald's. Que a minha cachorra fez o favor de comer. Aqui, ó. Coleção completa, que eu ganhei de aniversário. Muito legal do meu amigo Fábio. Você vê que, tipo, a maioria dos mangás aqui foi ele que me deu de presente. Ele e o Julian. Mas beleza. Olha só, que bonito, né? A nova coleção eu só tenho o volume 1. Eu ainda não consegui comprar. Nós temos aqui, vamos lá, ajuda focando câmera. A coleção completa de Xamanquinha. Tá, aproximando aqui, ela foca melhor. Legal, né? Coleção completa, assim, não tem o Kazemban, né? Porque o emangá ficou em reato por sete anos. Então, o Taquei completou com o Kazemban. Mas, infelizmente, o Kazemban eu não tenho. Eu tenho o volume 1, na verdade, eu tenho o 2. Mas ele tá pra lá. Eu não sei porque eu coloquei fora de ordem o volume 1. Aqui eu tenho o Garu. Não sei se vocês lembram do Garu e da Pucca. Ó, vocês podem ver. Coleção completa. Muito lindo, né? Aqui em cima, eu tenho uma latinha com o nome Arthur. Porque eu gosto muito desse nome. Então, é aquela coleção da Coca, né? Coleção, entre aspas. Então, eu tenho esse aqui do Arthur. Meu pai coleciona garrafa de cerveja. Ou melhor, lata de cerveja. Porque eu não posso colecionar de Coca-Cola. Esse aqui é um quadro que o meu tio trouxe de Nova York. Eu não sei exatamente de onde é lá. Mas eu coloquei aqui em cima. Bem, esse daqui é que o Júlio me presenteou ano passado. Eu até fiz vídeo unboxing deles. Que é Nanatsu no Taizai. Não é a coleção completa, né? Vai até o volume 21. Mas eu vou comprar o resto, né? Porque, porra, me deu a maioria já. Olha só que bonito. Eles formam um desenho aqui. Mas a sequência não é muito perfeita, não. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Dá umas falhadas. Dá umas falhadas assim, meio, né? Mas ok. Aqui em cima eu tenho o Gaiden. Gaiden, no caso, né? De Roroni Queixin. Que eu ganhei do meu chanceler o César. Meio que furtei dele, mas tudo bem. Eu considero, pelo menos. Aqui um dicionário de expressões brasileiras. Porque eu sou a louca dos dicionários. Eu amo dicionários demais. Vocês não têm ideia. O livro da mitologia. Muito legal. O livro de ouro da mitologia. E aqui um livro, mais um livro sobre mitologia. Eu tenho alguns contos sobre um dicionário de italiano. Como eu disse, eu adoro dicionários. E um dicionário de espanhol e espanhol. Ou seja, um dicionário de uso comum das pessoas que falam espanhol. Aqui eu tenho o completo do Tengo. Tengudo. Beleza? Falei o nome errado. Que eu também ganhei de aniversário do meu amigo Fábio, né? Que é um mangá francês. É muito bacana também. Aqui a gente começa com o desenho da... Ou melhor, com o bonequinho da Aurora, né? Olha só. Que eu também ganhei. Muito bacana. Você já deve imaginar de quem, né? A pessoa que eu mais falei nesse vídeo. Mais beleza. Aqui eu tenho a coleção até o 9 só de Holic. Ex-Holic. Aí depois eu faço assim... Ah, deixa pra lá. Mas é ok, né? Só tô falando muito ok nesse vídeo. Esse daqui é o volume 1, 2 e 3 de Tsubasa Chronicles. Aqui pequenininho, esse verdezinho aqui. Uns números sorteados de Fullmetal Alchemist. Porque eu achei em promoção. Você viu, ó. Tipo, 1, 2, 3, 11, 13, 16, 18, 19. Putz, tudo fora de ordem. Porque eu achei uma promoção muito boa. Estavam vendendo, assim, tipo uma lojinha chinesa, assim, sem nome. Tava dentro de uma bacia vendendo, assim, ah, cada um por 3 reais, entendeu? Então, tipo, tinha os números nada a ver. Mas eu falei assim, cara, por 3 reais? Não sei se era 3 reais. Eu sei que era metade do preço da capa. Eu não lembro quanto que é o preço da capa. Aqui não dá pra tirar, porque tá bem firme. Mas assim, foi muito barato, sabe? Se não foi 3, foi 1 real. Então aí eu comprei esses números nada a ver mesmo. Eu tenho volume 1, 2 e 3 em Mag, que eu ia colecionar, mas acabei parando. Eu tenho aqui também, eu faço coleção de volume 1, vocês vão reparar agora. A versão antiga de One Piece, volume 1, ó, aqui. Que era ainda pela Conrad, se eu não me engano. Aqui a versão, o versão volume 1 de Fushigi Yugi. Do lado, esse daqui, que é Terra Forms, também volume 1. Tokyo Ghoul. Aqui, Honey Clover, volume 1. Code Geass, volume 1. Yui Hakusho, nova versão, volume 1. Aqui, Seib, Morena, TJ, esse é um pouco antigo, não sei se vocês vão lembrar. Tem Gentoka, Gurenlagan, também volume 1. Todos aqui são volume 1s, tá? Pra não ficar repetitivo. Aí tem o de Greyman, tem o Noragami, tem o Another, e tem o Ramameyo, e tem o Love Ina, e Cavaleiros Zodíacos. E aqui embaixo também tem mais um, que é o Carecano. O Chamanquim, que veio parar aqui, junto com os outros. E o 45 de Nuyasha, que foi o primeiro mangá que eu comprei. Porque eu gostava da parte 45 do mangá, na verdade do anime, eu achei que o mangá seguia um capítulo por episódio. Então eu comprei o 45 porque eu gostava do capítulo 45, simplesmente assim. Aqui, um outro quadro que meu tio trouxe de Nova York. E aqui vocês podem ver uma outra latinha, dessa vez do Rio. E uma outra do Rio que eu gosto muito de lá, certo? Aqui eu tenho Ariel. Oi Ariel, tudo bem Ariel? Aqui estão os meus livros de Harry Potter. Porque sim, eu gosto muito da série Harry Potter. E esse livro aqui, esse primeiro, tem até uma história engraçada que eu deixei ele cair na água. Então, ele na verdade é de um amigo meu. Porque esse meu amigo, ele quase chorou. Porque a gente tinha o quê? Tinha oito, nove anos. E eu deixei cair o dele na água. Aí a minha irmã foi lá, pegou o dela. E falou assim, ah, fica com o nosso então, que a gente fica com o seu. Aí vocês devem pensar, nossa, que atitude samaritana. Não, na verdade ela me amaldiçou até hoje, porque eu fiz isso com ela, né? Tipo, eu tive que trocar um livro bom por um livro molhado. Mas tudo bem, ele tá aí. Ela comprou outro, eu fiquei com esse daí. Temos mais um desenho original de um personagem meu. E um outro desenho também. E esse quadro aqui, que eu achei no lixo. E eu achei ela muito bonita. E eu trouxe pra cá. Porque sim. Aqui são mais uns livros mais simples, né? Temos aqui... Esse aqui é por exemplo que são famosos agora, né? Os Contos de Bidobardo. Animais Fantásticos e Onde Habitam. E Quadribol Através dos Séculos. Eles estão aqui. Eu lembro que a gente pagou 5 reais cada um deles, né? Agora deve estar tipo uns 40. Esse aqui eu ganhei de uma leitora minha, muito bacana. O 1808, 1822. Eles ainda estão no plástico, né? Eu abri, mas eu sempre deixo o livro no plástico. Livros de RPG, algumas apostilas, tal. Um livro de Percy Jackson, que eu sinceramente não gostei muito. E aqui são os livros mais generais, sabe? Livros de faculdade, algumas coisas assim. Tem o Guaraná Jesus andando no fundo. E a Cinderela. Esse daqui é engraçado que era de Copacabana, cara. Eu comprei uma dólar e coloquei a arena de Copacabana aí dentro. Agora vou mostrar o mangás que vocês estão esperando pra ver. Ó, se vocês forem ver, ó, bem... É bem grande, entendeu? E é bem alta. Tipo, bem, bem alto. Tá vendo o meu cesto de roupa? Então, eu vou mostrar agora a coleção de One Piece que fica lá embaixo. Pera um pouquinho aí. Ih, eu quase me esqueci. Tem pôster aqui também. Olha só, não apareceu no vídeo de pôster. Tá vendo? Esse aqui é de X-Holic. O mapa de São Paulo. Tenho aqui. Aqui em cima tinha um pôster do Harry Potter. Só que ele caiu e eu não sei onde ele foi parar, sinceramente. Ali em cima é de Tsubasa. Na verdade, é Holic, né? Uma página de Holic. E aqui sou eu, gente. Não sei se vai dar pra ficar do reflexo. Mas sou eu quando tinha, sei lá, 5, 4, 3 anos. Sei lá, cara de criança de quantos anos, gente? Eu não sei. Enfim, essa sou eu. Agora vou mostrar os mangás de One Piece. E aqui estão os ditos cujos. Eles ficam aqui embaixo. Porque se eu precisar conferir pra algum vídeo, alguma coisa assim, eles ficam aqui mais fácil acesso, né? E aqui do lado ficam os meus esmaltes. Aproveitando o espacinho. Tá vendo? Aqui vai até o volume 39. E aqui embaixo tem mais alguns, né? Que vai até o 60... 63, se eu não me engano. Não, 64. Vai até o 64. Aqui, ó. Vocês podem ver. Aí tem o negócio da minha xícara aí do lado também, né? A gente vai apretando o espacinho que tem. Muito bom, hein? Cara, eu não sei onde eu vou colocar o resto. Porque vocês veem que eu já não tenho espaço pra colocar. Mas por enquanto eles estão encaixadinhos aí. Mais dicionários. Eu tenho dicionários... Ah, eu tenho uma raposa aqui num pote. Porque se eu abrir o pote ela pode fugir, né, gente? Então ela tá presa aqui num potinho. Mas eu cuido bem dela, tá? Aqui dá pra você ver o espelho que eu uso pra gravar aqui do lado, certo? Aqui dicionário de sinônimos, dicionário francês, dicionário português, dois dicionários japoneses. Um almanac ilustrado de símbolos. Eu até usei esse livro pra fazer o livro sobre a tatuagem do Dragon, que é um vídeo bem antigo do canal. Uma enciclopédia sobre piratas, que eu também já usei aqui também. O livro que o meu chanceler, o Bruno, me deu de aniversário, essa coisa linda. E esse pokémon aqui, que eu acho que é o Chinchar, que eu também não acompanhei essa geração. Mas eu acredito que seja o Chinchar, por favor, que seja o Chinchar. Eu acho que eu já mostrei ele até no último vídeo, eu já nem lembro mais. E ele está escondendo o meu novo tesouro aqui. Meu tesourozinho material. Que eu tenho que deixar dentro disso daqui, porque senão a Anny destrói. Que eu esperei seis anos para ter. E é... Uma Nespresso, gente. Meu Deus do céu, olha só que linda. É, então, é aqui uma cafeteirazinha de quarto, muito bonitinha. Até tem um coisinho de açúcar aqui do lado. E ela fica aqui, para uma emergência, né? Nunca se sabe quando você tem uma emergência de café. Então é bom ter uma no seu quarto. Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, eu estou até sem lugar para colocar de tanta coisa que eu tenho. Meu Deus do céu, né? Eu vou até comprar isso numa nova estante aqui, para eu colocar as minhas coisas. Talvez até faça parte do meu cenário, não sei, estou pensando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E nos vemos no mar. tchau, tchau. E nos vemos lá. Obrigado.